Opa, tá lotado, senhor. Tem que esperar esvaziar, sair gente pra ver o senhor por dentro. Não, desculpa aí que deve ter algum engano aqui, irmão. Sabe quem você tá falando? Não. Peraí, eu sou o Romero Frajado. É, eu não conheço. Eu sou filho do Paulinho Frajado, irmão. Uhum, bacana. Paulinho Frajado, porra. Não sei, não sei. Esse povo que todo me segue no Insta. Parabéns. Eu sou o Frajado29. Tô com 33k. É isso, vai me barrar. É que tá lotado, realmente, só quando sair gente é que pode entrar gente. Vai lá dentro e fala pras pessoas que eu sou bacharel. Anastácio, do Rio Comprido. E eles de um Fiesta Prata, irmão. Tá com quantas portas? Quatro. Sabe quanto litro de água eu bebo por dia, irmão? Dois. Não vai deixar eu entrar. Eu preciso esperar que saia gente. Tá vendo essa mancha aqui? Tô. Nasci com ela. Tem que ver isso, pode ser perigoso. Chuta a minha pressão. Com 12 por 8, irmão. Não vai me deixar entrar, não. É porque realmente não pode entrar ninguém enquanto eu tô atado. Irmão. Desculpa, tá? Ter que falar isso pra você, mas... Tu sabe o que é que eu sou? Sagitário, porra. Ascendente sabe onde? Libra! Tu sabe onde é que fica a minha lua? Saberia dizer, senhor. Touro! Sabe quem é minha tia? Da Ruth Frajado, porra. Tia Ruth. Só pra tu saber, eu sou correntista do Itaú, porra. Eu sou nascido e criado em Cabo Frio. Peguei muito ônibus no Peró. Sabe dessa camisa aqui, irmão? Toulon do Rio Sul. Eu tenho primo, sabe de onde é que ele é? É do Rio, cara. De Minas. Minas. Sabe qual é Minas? Gerais! Tá me entendendo? Tô. Boa noite. Até a próxima. Obrigado. Pode entrar. Agora liberou. Agora pode, né? Se peidou pro meu primo, né, malandro? Por isso que o Brasil não vai pra frente. Então, a gente pode entrar. Gilmar, você barrou o cara? É porque eu tava lotado, senhora. Mas ele não te falou que era Sagitário? Falou, senhora. Puta que pariu, Gilmar. O cara é ascendente em Libra. Agora você só falta dizer que ele tinha um Fiesta. Prata. Vou ter que ligar pra te arrumar. Não. Não faça isso. Você sabe que ela assiste o Google Repórter. Puta. Hoje era Amazônia. É o que ela mais gosta.